Bem-vindos ao canal, eu sou o Rodrigo Nogueira, o tiozão do vinil e hoje é o último sábado do mês, dia de responder os seus comentários tô devendo bastante respostas lá, tá corrido, mas vamos lá vamos lá que hoje eu vou responder bastante e o que não der pra responder hoje eu vou responder o mais rápido possível lá direto no YouTube mesmo tá bom? Então vamos lá! Antes de mais nada lembro vocês do concurso de aniversário aqui do canal do tiozão do vinil pois é, fizemos um ano no ar aqui em setembro, foi no dia 15 então no próximo dia 15 de outubro vai encerrar as inscrições e eu vou escolher pra ganhar uma caixa com 20 presentes então vem CDs, LPs, a camisa do tiozão do vinil e DVDs então veja como participar, clicando no link aqui e participe quem sabe você leve esse presentão pra casa falando em presente, olha, uma grande amiga aqui do canal e minha amiga também no Facebook a Maria do Rosário, grande colecionadora tem uma coleção gigante e ela, olha, ela é fã do canal principalmente do quadro Top Hits então ela assistiu lá o último vídeo viu que eu incluí um disco no meu listão e ela tinha dobrado, ela se prontificou a me mandar de presente olha só que legal, hein, pra minha alegria pouco tempo chegou aqui o carteiro batendo e olha é correio, fui ver pelo formato, já matei que era um disco e aí ó, tive que fazer unboxing vou mostrar pra vocês, confere lá, olha só como foi então estou eu em casa aqui bem tranquilão toca a campainha, quem é? um correio, vou lá ver e tá aqui ó, mais um presentão que eu ganhei de uma amiga, uma amiga que acompanha o canal Maria do Rosário olha lá, hein Maria, muito obrigado viu, pelo seu presentão vamos abrir juntos aqui? vamos ver o que que é? eu sei o que que é, mas você ainda não sabe então vamos ver ah, que legal vou adiantar pra vocês, hein é um disco do listão do garimpo que eu selecionei aqui de 78 e aí, qual será? eu sei que é um disco bem legal opa, bem embalado chegou super rápido viu Maria, acho que foi o quê? um, dois dias depois que a gente conversou realmente foi bem rápido imaginei que fosse chegar mais tarde mas que bom, né vamos lá opa, aqui já foi a primeira parte vamos tirar isso aqui hum, mais uma etapa comprida próxima etapa mais uma etapa vencida olha só que beleza, hein grande disco grande trilha sonora vamos lá última etapa está novinho, né hum, muito bom aí olha só pessoal Grease nos tempos da brilhantina aqui está ele Maria, muito obrigado viu apresentão mesmo gostei demais aqui, álbum duplo aqui os dois disco um disco dois muito legal olha só graças a amiga Maria do Rosário olha aqui mais uma conquista aqui pra coleção grande abraço beijo pra você viu Maria obrigado mesmo viu abro então com comentário no vídeo top hits parte 3 de 1978 diz lá o nosso amigo Silvio Borges tiozão 1976 vamos fazer esse esse canal é muito bom valeu Silvio ó 76 é um ano especial pra mim é um ano que eu nasci olha nós estamos terminando já o top hit 78 aí eu vou abrir votação de novo pra vocês me ajudarem a escolher qual vai ser o próximo ano que nós vamos visitar então a gente já viu 88 e praticamente já terminou 78 falta pouco e aí vamos voltar pra década de 80 vamos pra década de 70 que nem diz aqui o Silvio olha vou deixar pra vocês me ajudarem e pra votar na enquete é faça parte lá do grupo do facebook tiozão do vinil e amigos colecionadores lá rola as enquetes você pode é postar suas dúvidas e a galera toda se junta pra te ajudar é postar sua coleção entre outras coisas tá bem legal lá viu o pessoal muito bacana até agora eu como administrador não tive nenhuma dor de cabeça o pessoal super super educado e respeitoso tá joia lá se você quiser fazer parte faça a sua solicitação e vamos vamos junto nessa vamos lá outra pergunta aqui deixa eu ver também Daniel Piloto meu amigão que tá sempre ajudando aqui em cada um dos episódios do Top Hits ele levanta pra mim aqui quais foram as músicas que fizeram sucesso em trilho de novela e sempre tem todos os episódios sempre tem alguma música que tá entre as mais pedidas que foi incluída em novela então ele diz aqui pra nós com toda certeza a trilha de Dancing Days vai marcar o ano 78 hein Macho Man com Vila de People tocava muito na discoteca enfim e entre outras aí é isso mesmo eu acho que vai ter mais coisa aí da novela Dancing Days eu não sei porque eu não conheço mas depois você me conta tá bom confere lá e aquele grupo Foxy aquela coisa esquisitíssima não era trilha de novela também como é que aquilo lá fez sucesso hein bom enfim o RF fala do mesmo vídeo o álbum do Billy Joe é ótimo mesmo The Stranger é verdade comprei por 15 reais ô louco cara faz 3 anos em Copacabana fica de olho que volta e meia você encontra uma edição nacional na faixa dos 30 ou 50 pois é esse disco aí como eu falei no vídeo lá tá uma fortuna né muito caro mesmo só achando uma promoção bem legal eu pego senão não canal Voluvimáximo não vejo a hora do tiozão fazer as 50 músicas mais pedidas dos anos 80 dos anos 80 inteiro pegar os 10 anos dos anos 80 e fazer as mais pedidas é isso que você quer meu amigo é foge um pouco da proposta da série mas por que não futuramente a gente possa fazer valeu pela dica William Bezerra mesmo vídeo eu tenho um álbum em CD do Ivan Lins chamado Modo Livre que disco tá louco e você tiozão tem esse álbum ainda não tenho viu William esse tá na minha lista sim como eu falei eu quero toda a discografia e esse disco é bom é bom mesmo mas ainda não tenho tô atrás Alfredo Asli tô ansioso pelos 10 mais com muita fé que minha Clara Nunes esteja entre eles mas você tá curtindo os outros né você não quer ver só os 10 mais né não tá legal conferir as 50 mais assim a gente tem a gente se investiga mais a fundo aquele ano né bom sobre a Clara Nunes cara vamos ver aí o que acontece eu dei uma olhadinha lá na lista e olha uma coisa eu posso te dizer a Clara Nunes sofria muito preconceito por conta da religião dela né coisas que ela inclusive colocava nas músicas o que é uma pena né a intolerância do pessoal é uma cantora tão boa mas quem sabe lembrando que essa lista não é a escolha minha né são as as 50 músicas segundo o levantamento oficial nas rádios como as mais pedidas do Brasil tá então não é questão de ser as melhores músicas mas ser as mais pedidas importante então de repente se a Clara Nunes não tiver não é porque eu acho ela ruim enfim mas porque ela não foi tão pedida nas rádios tá bom meu cara não fica chateado caso não entre tá porque infelizmente sabe como é que é a intolerância não é de hoje que a gente tem né a intolerância sempre teve Fábio Nascimento Tiozão essa canção Flow Tom né maior viagem é mesmo se eu achar o álbum compro o resto dele deve ser belíssimo também será não sei eu nunca ouvi mais nada desse grupo aí essa música Flow Tom conheço há bastante tempo mas mais nada deles esse disco do Billy Joe é excelente é mesmo é um clássico né o amigo Alexandre Stella comenta no vídeo o inacreditável garimpo do Natal passado ele fala assim dando risada dia de sorte divertida sua história pois é eu quis pegar esse comentário de propósito pra divulgar esse vídeo aí é um vídeo mais antigo aqui do canal mas que foi muito legal ele conta uma história incrível que aconteceu comigo em 2016 Natal num garimpo espetacular que eu fiz lá incrível mesmo muitos itens interessantes e histórias curiosas então convido você a assistir se você não viu ainda eu vou deixar linkado aqui no card pra você dar uma olhadinha é uma história legal e obrigado viu Alexandre ele se divertiu aqui ó Dash Fox no vídeo comparativo entre a TLP90 da Audio Técnica e ainda da Pioneer aquela comparativa que eu fiz ele diz assim tiozão tenho só uma pergunta sobre esses dois modelos eles tem caixa de som embutida já que planejo adquirir um mas inicialmente não estou aprendendo a ligar nenhum outro aparelho e tal não sei o que Dash não eles não tem e isso eu vejo até como uma vantagem porque aparelhos que tem toca discos que tem caixa de som embutida aquilo lá costuma ser uma temeridade viu porque o som que sai da caixa de som ele vai emitir vibração que vai influenciar na captação da agulha e olha fica uma porcaria o som eu vi que tem uma marca acho que é Ion que tem dois atufalantinhos bem na mesa do toca disco meu Deus do céu lá deve ser o som daquilo deve ser horrível a interferência que a vibração da caixa de som dá na agulha é absurda então se você quer um aparelho só que você falou que não quer investir em várias coisas separadas eu te recomendo um 3 em 1 mas aí tem a questão das caixas puxa amigo olha com caixa embutida é difícil você achar alguma coisa minimamente razoável é melhor que você tenha caixa externa que nem eu falei para você a vibração das caixas na maioria das vezes influencia na captação da agulha e o som fica ruim tem que ser uma engenharia sensacional para que a caixa de som embutida não influencie até já vi alguns aparelhos assim mas eles são muito caros caríssimos então o ideal é você ter caixa separado pelo menos as caixas separadas o Maércio Siqueira no vídeo aquisições para coleção qual mês aqui não dá para ver ele diz assim tiozão mostra a sua coleção queria ver como você armazena e organiza ô Maércio eu já fiz um vídeo desse cara mostrando por cima assim a minha coleção chama a visão geral da coleção se não me engano foi lá no final do 2017 esse vídeo dá uma conferida lá vou deixar no card aqui para você visitar lá eu mostro é um dos vídeos mais vistos aqui do canal dá uma conferida lá Fabrizio Vini outro grande amigão comentou no vídeo sobre o sistema universal de estado de conservação dos discos um dos últimos vídeos do canal aqui agora ele fala assim bela matéria Rodrigo os discos que eu compro lá fora sempre correspondem à descrição no caso Mint Near Mint essas coisas só compro DVG Plus para cima e nunca tive problemas aqui no Brasil comprar discos usados ainda é um pulo no escuro vamos torcer e fazer nossa parte para que a classificação internacional seja cada vez mais usada aqui também pois é essa classificação universal acaba ajudando bastante a gente que está comprando à distância que a gente não está com o disco em mãos para ver o estado então só que o problema se o pessoal não segue direitinho as convenções não dá para confiar que nem você pega lá um dia está dizendo lá que ele está VG Plus aí chega na tua casa ele está no máximo VG entendeu? é complicado isso aí então o pessoal tem que se guiar a risca mesmo aproveita esse comentário do Fabrizio para fazer uma pequena reclamação aqui nada demais é o seguinte eu vi que teve bastante gente que deu deslike nesse vídeo aqui e algumas pessoas eu percebi porque que foi ficaram chateadas comigo quando eu falei que aqui no Brasil a coisa é meio bagunçada que só lá fora e tal teve até um cara que comentou que há aquele endeusamento do exterior que tudo que vem de fora é bom e aqui no Brasil não presta primeiro que eu não concordo com isso eu não acho que é por aí nós estamos falando de um caso bastante específico que é sobre compra de LPs usados à distância seja nacional ou internacional a verdade é essa todo mundo que vê na prática vê que o sistema brasileiro ainda deixa muito a desejar e quando vai importar o pessoal lá segue a risca mesmo porque os sites lá de divulgação de vendas eles tiram o vendedor se o cara não corresponder se o cara falar um negócio e entregar outro eles tiram então lá o negócio é sério inclusive tem muito vendedor brasileiro lá que usa essas redes internacionais que vira e mexe estão sendo expulsos lá porque eles não se enquadram no esquema e vão sendo expulsos mesmo inclusive o Brasil os vendedores brasileiros tem até uma certa má fama nesses sites internacionais por conta disso então não é lá fora tudo é uma maravilha aqui é uma porcaria não é por aí não então se você ficou chateado que eu falei isso infelizmente o quadro atual é esse pode ser que melhore eu acredito inclusive que esteja melhorando já eu estou vendo aqui algumas lojas de conhecidos meus de amigos meus que estão estão se enquadrando legal estão levando a sério isso aí mas ainda é uma minoria enquanto que lá fora você tem picareta de monte não é que tem picareta é gente que é relaxada que não faz a vistoria adequadamente do disco e põe qualquer coisa ali ou uma coisa meio rapidamente lá não lá eles tem que ser rigorosos senão eles perdem a vaga o comércio deles lá e aqui a coisa não é assim ainda então eles fazem então não é uma crítica inválida não adianta ficar chateado que não é uma crítica inválida pelo menos não por enquanto aqui a mesma coisa Thaís Teodosio diz aqui no mesmo vídeo ótimo vídeo eu vou indicar em um grupo de venda de disco que participo porque percebo que a maioria dos vendedores não sabem escrever o estado do disco então por isso que eu falei que não é picaretagem muitas vezes é desconhecimento mesmo a pessoa está vendendo o disco nem sabe que existe essa tabela universal não faz questão ou não entende qual é a importância dela então é por aí ó outra aqui o Super Joquinha tiozão no Brasil o LP Perfeito recebe também o código M mente fazendo uma brincadeira com o Mint que é o máximo de conservação disco novo o cara diz que o disco está novo chega lá está nada por isso que ele diz o código aqui no Brasil é M significamente pois é ainda nós estamos pecando nisso aí pode ser que melhore no futuro Marcelo Castilho meu primo olha só ele comentou no vídeo das aquisições o segundo vídeo de aquisições de agosto que inclusive eu mostrei os presentes que ele me deu ae primo que venham mais anos desse muito bom canal precisa fazer uma maratona de duro de matar e máquina mortífera é ele me deu a série completa em DVD em balas de sábado à noite continua e aquele filme tosco mais bom com a direção do Sylvester Stallone olha obrigado de novo viu primo foram presentes muito legais eu preciso fazer essas maratonas mesmo olha aproveitando a deixa eu queria falar para vocês o seguinte eu ainda não mostrei todas as aquisições de agosto eu só mostrei dois vídeos já um só com os boxes que eu comprei e o outro com os presentes que eu ganhei do Marcelo em CD e DVD mas ainda falta mostrar todos os LPs que eu comprei que vai ter um programa só para ele que eu comprei e ganhei e também as minhas comprinhas minhas comprinhas de CD simples que eu não mostrei ainda então tem mais dois programas que eu vou mostrar agora no começo do mês de outubro que ainda são aquisições de agosto deu bastante coisa vamos ver aqui mais Silvio Crespo no Top Hits parte 2 diz assim legal Rodrigo você percebe que aquilo que era chamado de lixo porque era massificado ou enlatado pelos patrulheiros do bom gosto naquela época hoje a gente percebe que era muito bem feito não é? e divertir com o seu vídeo parece ter essa novela para herói eu não sei o que significa mas valeu muito bom pura cultura pop parabéns então Silvio olha eu acho que assim como hoje também tinha nos anos 70 80 muita porcaria viu? você pode até discutir se a qualidade dos arranjos do instrumental era superior ao que é hoje talvez seja mesmo né? mas nem por isso tem umas coisinhas que era dose né? mas se você for botar tudo na balança é bem provável que as antigas em geral somando tudo e comparadas com as de hoje somando tudo as antigas devem ser melhores mesmo tô contigo nessa aí e ó obrigado por que você tá curtindo a série Top Hits e tá comentando sempre obrigado viu Silvio valeu mesmo pela sua audiência e pelos seus comentários Marcos Porfírio grande amigão tiozão você só compra vinil que vai ouvir ou não? porque eu compro pelas capas também às vezes compro só por comprar nem ouço se o trabalho da capa tá bonita e for pechinche eu pego olha Marcão é o seguinte cara eu claro você sabe eu respeito totalmente aí a maneira como as pessoas colecionam sem problema nenhum cada um sabe como faz a sua coleção mas eu procuro colecionar aquilo que me interessa ouvir pra curtir então eu se eu compro é porque ou eu gosto ou é algo que me interessa conhecer porque às vezes também você compra sem conhecer só pelo nome ou porque alguém indicou e aí você chega em casa e pô ouvir e não gosta tem isso também mas eu compro a princípio pra porque eu gosto tá bom então o último aqui pra fechar do Heldo Machado no sistema de classificação também ele pergunta assim você prefere cassete LP ou CD ou seja qual a sua mídia favorita e aí qual você acha de meu né cara eu curto mais o LP é o meu favorito gosto muito também do CD tenho bastante coisa aqui cassete eu já não gosto muito não mas LP e CD principalmente o LP tá bom não à toa eu sou o tiozão do vinil brincadeira Heldo obrigado pelo seu comentário é isso então pessoal espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo a gente finaliza assim então o mês de setembro agora em outubro no primeira semana nós teremos como sempre tiozão ostentação letra D parte 2 depois teremos mais vídeos de aquisição vídeo técnico vídeo de respondendo comentários e no meio de semana sempre a série Top Hits continua até segunda ordem até de repente enquanto a audiência estiver legalzinha eu continuo com eles tá bom logo logo então eu aviso vocês pra fazer a escolha pra vocês me ajudarem a escolher o próximo ano da série Top Hits e a outra coisa importante nós estamos próximos de chegar a 4 mil inscritos e eu já tive uma ideia pra gente fazer um comemorativo aí surpresa depois eu conto pra vocês então ajude o canal chegar lá nos 4 mil divulgando os vídeos nas redes sociais indicando pros amigos tá bom pessoal é isso um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo tchau